Quem é vivo, sempre aparece e está de volta! Isso, a bebê, filho! Carinho nela, né? A bebê! Bebê! A bebê! A Mariana! Má! Má! Rí-a-ná! Fala! Mariana! Vamos trocar a Mariana? A gente acordou tem um tempinho. Na verdade, eu fiquei dormindo até mais um pouco, porque eu estava cansada. E o Paulão, minha sogra, acordou e foram arrumar o café da manhã enquanto eu estava dormindo. E, gente, estava muito cansada. E aí, eu tomei café da manhã, me dei um organizado aqui. Organizado, olha o cabelo da pessoa. Ô, meu filho, ela ainda não brinca, tá? E aí, agora eu vou acordar a dona bonita. Que está dormindo faz hora. E aí, tem que trocar o xixi. E aí, a maninha tem que trocar o xixi. Eu vou filmar um pouquinho do nosso dia pra vocês. Olha a diferença, gente. De um peito pro... Esse aqui é o que está cheio, né? Dá pra perceber. Bebê! O Miguel ainda não participa, assim, das trocas de saldo nem nada. Porque ela ainda está com o biguinho, né? Então, eu tenho medo. Mas depois eu quero que ele tenha uma participação a mais. Né? Hum, princesa. Essa boca sua está toda suja de leite. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Você quer que arrumar a cama lá? Bruninho! Oi! Bom dia! Eu agora estou pronta. Pronta pra mamar o meu títio. Pronta pra mamar o meu títio. Pronta pro meu títio. Cano? Cano! Tem um carro seu lá atrás da cama, lá. Pede pro papai pegar. Carro! Solta! Solta! Lá vai! Minha mamãe não pode, porque tá com os braços. Minha mamãe tá ocupada, a gente brinca com os pés. Essa moça aqui mamou e capotou. O carrinho das crianças chegou hoje. Então, assim, deve estar pra chegar. Já, porque já saiu pra entrega. Então, eu tô aqui esperando o carrinho chegar. Porque eu tenho que ir lá no centro de saúde, mais tarde. Pra ver. Que legal! Pra ver, pra marcar o pediatra dela. Né, filha? Vem aqui, assim, ó. Pega aqui. Um. Dois. Dois. Aí vai cair, Miguel. Vai cair. Dá? Três. Três. Ai, vai cair, Miguel. Vai cair. Cair. Cai. Do petit canard, o bordolo, e só cipo que vão também, dão lão. O Miguel vai na loja com a vovó, mas o papai. Mamãe vestiu ele. E agora a gente vai pintar o cabelo. Né, Miguel? Sim, senhor. Pronto, meu amor. Pronto, galera. Tô pronto. Que que foi, Miquel? O que que é isso? Tchau, mãe. Mamãe. 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 Mamãe vai sentar aqui, ó. Tchau, mamãe. Os gatos saem, os ratos fazem a festa. Ai, gente, eu fico... É sem jeito de ficar gravando, sabe? Acho que mais pela minha sogra, não pelo Paulo. Quando tem gente. Porque eu sou acostumada a ficar sempre muito sozinha, né? Desde, tipo... Desde sempre. O Paulo Henrique sempre ficou trabalhando. Durante o dia, que era quando eu gravava. E quando dava de noite, geralmente eu quase não gravava. Gravava muito pouco. Então, eu sempre sou acostumada a ficar mais sozinha. E agora, que eles saíram... Deixa eu mostrar pra falar com vocês aqui. E hoje, foi a primeira vez que eu ensaiei vestir a cinta. E eu senti que a minha barriga deu... Hoje já amanheceu bem mais miúda. Mas eu tô de cinta. E a minha experiência tá sendo bem melhor do que a gestação do Miguel, sabe? Eu tô vendo, tipo assim, já uma diferença muito grande no meu corpo. E eu acho, gente, que tudo isso é devido ao fato de eu não comer arroz. Né? Já vai fazer um ano que eu não como arroz. Eu voltaria a comer arroz mês que vem, em agosto. Mas eu acho que eu vou estender esse meu compromisso até o final do ano. E se eu fizer isso... Então, é mais tempo ainda sem comer arroz. Eu acho que isso tá me ajudando no meu corpo. Porque eu não comi tanto na gestação, quanto depois da gestação. E eu acho que isso tá ajudando bastante a não me deixar inchada demais, sabe? Eu vou tentar trocar o negócio ali do meu guarda-roupa. Que tá saindo. Esse pininho aqui. Que aí toda hora a porta do guarda-roupa fica abrindo, sabe? Aí eu vou trocar isso aqui. Porque tem um novo aqui, ó. Pra poder ver se para com essa sarna dessa porta. O que que foi, princesa? O que que foi? O que que foi? Ok, mamãe? Eu não quero que você fique com a cabeça calenta não. Eu não quero que você fique com a cabeça calenta não. Olha a massinha A mocinha tá aqui mamando E eu, gente Tava dando uma organizadinha aqui no quarto E agora Eu vou juntar esses brinquedos Do Miguel aqui e vou esconder Que esses brinquedos de peça pequena Vira só a Kizumba E aí eu gosto de tirar um por um Quando eu for brincar com ele Então eu vou esconder isso aqui Gente, nada de esforço, não tô fazendo nada demais não E colocar igual Tem coisa ali que é pra colocar pra lavar Coisa de banheiro E uma zoninha aqui que eu vou colocar No lugar devagarzinho Pausa na hora de guardar os brinquedos Posso dar mamar pra essa menina Que hoje, pela primeira vez Tá passando mais tempo acordada Já tem um tempinho que tá acordada e não dorme Né, pinchezinha? Vai mamar mais um TT? Vai mamar mais um TT? Pra você capotar e dormir? Eu acho que ela tá querendo tomar banho Mas aí a hora que o Paulo chegar Ele deixa a banheira E eu dou um banho nela Né, filha? Sim, mamãe Sim, eu tô querendo tomar um banho Quem não ama esse barulhinho De neném mamando? Nossa, eu preciso passar Alguma coisa nos meus lábios Que estão ressecados Né, bonica? Vem cá, deixa a mamãe ver Olha que legal Nossa, eu tô indo ver também, mãe Haja a mão também pra ficar Vou separar aqui agora, gente Esses brinquedos miúdos Que eu coloquei aqui em cima da cama A minha sogra, mas o Paulo já chegou E eu vou fazendo essas coisinhas assim Que é mais tranquilinho pra mim fazer Ó Eu juntei aqui já Os brinquedos dele Deixei juntadinho E coloquei os outros Que é de peça pequena lá em cima, gente Porque esse ali tem que ser Quando a gente for brincar com ele Porque aí pega um Brinca, depois devolve Se não, ele não brinca E faz aqui só A zona pela casa É banana, Miguel? Banana, fala Banana Fala Banana Banana Isso, fala assim Abre Eu vou aproveitar também Já vou estender isso aqui Pra minha sogra Que o que der pra me fazer Eu vou fazer, né? Pra ajudar Eu vou fazer, né? Eu vou fazer, né? Eu vou fazer, né? Hora do almoço. Delícia, olha. A paizinha ali também já vai comer. Nossa, você tá limpando a casa. Nossa, vai. Nossa. Cuidado, né? Ai, ele foi mais esperto dessa vez, ó. Pra não escorregar. Aí, vem. Vem. Devagar. Olha. Joga no lixo agora, fralda. Vai lá jogar no lixo. Não quer jogar, não? A fralda sua. Vai lá jogar no lixo. A gente colocou o Miguel agora lá no quarteiro. Pra que a gente tá tentando ver se ele volta a dormir sozinho, sem precisar da gente ficar lá com ele, né? E ele ficou. Só que a porta tem que ficar aberta. E o Paulo tá ali, ó. Eu acho que ela quer mamar. Tá começando a ficar acordar pra mamar. Na verdade, eu vou pegar ela pra trocar a fralda. Tchau. 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 Fechado, não tem perigo nenhum E aqui Dentro da gaveta já tá tudo que eu preciso Pra me auxiliar no banho Essa gaveta é uma bagunça, preciso organizar Mas aí já fica aqui tudo mais Perto, né? Da banheira E eu acho que vai ser assim Que vai funcionar com a gente aqui Nos próximos dias, né Mariana? Agora vamos tomar banho E aí ela ganhou esse travesseirinho aqui Que a gente já vai usar também Porque na outra banheira eu não tinha nem como usar Que auxilia na hora do banho E sim, sou eu que dou banho no Mariana Porque a minha sogra é mole e não dá conta de banhar Do Miguel também era eu que dei banho, gente A minha sogra não tem confiança Ela acha que muito pequenininha Principalmente enquanto tá com o biguinho ainda Mas você acha que o bigu dela cai enquanto você tá aqui, né? Mas a vida mudou Life changes as we know it You do what you can You just get through it It's a mystery How people can't get by On as little love as you and I Agora é a hora do mamacinho Agora é a hora do mamacinho Hum, te peguiça Hum, te peguiça Quem foi, peguiçosa? Eu quero meu tetê Eu quero meu tetê, mamãe Nossa, tá celosa Ó, criança dormindo Bonitinha, gente, ela só fica no berço Minha sogra mais o Paulo Henrique tá ali E eu vou tirar o leite agora, gente Falando que sempre alguma coisa pra fazer, né Mas agora eu vou tirar o leite Eu vou agora tirar essa cinta E já fiquei com ela já um tempão Ai, ó Fancinha Eu tô sentada, né Mas a barriga tá assim Ainda tá flácida Mas tá bem menos flácida que do Miguel, viu Do Miguel eu achei que ficou mais flácida Mas tá voltando Quando eu tiver em pé eu mostro melhor pra vocês Eita, princesa Cobri ela Que eu achei que tava montando um pouquinho Mas vamos pra vocês verem Se não é uma coisa mais perfeita Vou tirar uma foto Pra mandar pro padrinho Gente, eu dei uma organizada aqui na gaveta da comanda dela Tô arrumando aqui Que amanhã A gente tem que ir no hospital cedo Pra ela fazer uma ultrassom E eu já tô arrumando Aproveitei E deixei a gaveta mais organizada Preciso tirar aqui um pano Eu tô sem saber Que pano que eu tiro Tomei um banho agora Gente, vesti a mesma blusa E eu vou arrumar essa juba Do meu cabelo Vou arrumar aqui no corpo do meu Porque tá bem quente E meu carrinho Até agora Nada Mas tudo bem Vou arrumar aqui agora Olha a situação que tá Gente Gente Eu acho que o carrinho chegou Tô com medo de descer E não sei Olá Nosso carrinho acabou de chegar Que que é isso, Miguel? Porque ele não pode entrar aqui Vem Pum Vem, vem Vem Vem, vem A CIDADE NO BRASIL 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 Até o próximo vídeo Grande beijo e tchau